Hoje pela manhã, o prefeito da cidade inaugurou a ampliação da Unidade Básica de Saúde do Jardim Morada do Sol. Cinco novos consultórios de pediatria, sanitário acessível e sala de espera. Essas são as novas instalações da Unidade Básica de Saúde Luiz Carlos Sanazaro, conhecida como BS7, no Jardim Morada do Sol. O prédio, construído anexo à Unidade, teve investimento de mais de R$ 566.800 entre ampliação e reforma. Além do novo espaço, que ocupa mais de 150 metros quadrados, o prédio recebeu nova pintura e também a substituição do telhado. O evento contou com a presença de autoridades da cidade, do prefeito Reinaldo Nogueira e também da população, que pôde degustar um café da manhã. O evento contou com a presença de autoridades da Unidade Básica de Saúde Luiz Carlos Sanazaro, conhecida como BS7, no Jardim Morada do Sol.